A polêmica criação de novas vagas de vereadores em todo o país provocou confusão hoje na Câmara Municipal de Campo Grande. Os seis suplentes que, segundo uma emenda constitucional, têm direito ao cargo, foram até a Casa de Leis pedir a posse. O que não será assim tão fácil. Entenda por que na reportagem de Daniel Escher. Todos os suplentes participaram do encontro a portas fechadas na presidência da Câmara Municipal. Queriam discutir a posse imediata na Casa, já que nesta terça-feira garantiram o direito através de uma decisão do juiz Mário Eduardo Abelha, da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande. A reunião que contou com a participação de 12 vereadores durou cerca de uma hora. Suplentes e parlamentares não se entenderam e o grupo acabou saindo pela porta dos fundos sem falar com a imprensa. Nos corredores, a conversa era de que tinha havido até bate-boca. É, eu não diria bate-boca, aí sim os anos um pouco acirrados por conta do momento que nós estamos vivendo. Pela decisão da Justiça Eleitoral, os suplentes devem ser diplomados no dia 13 de outubro. Até lá, a Câmara Municipal não poderá reconhecê-los como vereadores. Logo eles sejam diplomados, aí sim virá o comunicado para esta Casa que eles foram diplomados. O presidente deverá marcar uma data para a posse desses vereadores. Mesmo depois de serem diplomados, os suplentes correm o risco de não serem empossados. Segundo a mesa diretora da Câmara, a emenda à Constituição que dá direito à posse estabelece apenas um teto máximo de vereadores em cada município. O número de parlamentares só vai aumentar se a lei orgânica for alterada. A de Campo Grande, por exemplo, prevê os 21 vereadores que hoje atuam na Câmara. Se os vereadores estiverem, chegarem aqui diplomados e apresentarem a sua declaração de bens, nós teremos um impasse muito sério. Porque por um lado eles terão os requisitos jurídicos e por outro lado, se a lei orgânica não for alterada, não existem essas vagas. A Câmara Municipal de Campo Grande fez os cálculos. São necessários mais de R$ 380 mil para arcar com os custos dos seis novos gabinetes. Cada vereador recebe um salário de R$ 9.600 por mês. Só com verba para funcionários do gabinete, o gasto mensal passa dos R$ 14 mil. O duodécimo que a Prefeitura repassa à Casa de Leis chega a R$ 2.800.000 ao mês, o que, segundo a presidência, não é suficiente para cobrir os gastos dos novos parlamentares. E mesmo diante da polêmica, alguns suplentes já assumiram as vagas no Estado. Em Corumbá, Alberto de Medeiros Guimarães, do PTB, foi impostado como 16º vereador da Câmara Municipal. Em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, a Justiça Eleitoral já recebeu o ofício de suplentes, solicitando que sejam diplomados e impostados. O número de vereadores pode passar de 12 para 21. A Justiça Eleitoral já recebeu o ofício de suplentes,